Olá meus amigos tudo aqui que eu faço aqui né que eu já trago para vocês Madfather Vamos começar com essa série grande e gostosa Primeiro eu vou tirar o mouse daqui né porque o mouse Tem aqui as maninhas de atrapalhar a gente né Então vamos lá New Game Se tiver... Ih Grace Eu vou tentar traduzir alguma coisa tá E se... E se bem português bom Tá bom bom Mas em inglês se eu... se eu trazer uma coisa errada vocês me corrigem tá Que o meu inglês não é o profissional, profissional só eu sei o que porque em inglês lá Ah essa pessoa não entende muito o inglês, ele é um anjo Hum não é sim o meu inglês né mas eu entendo alguma coisa Hum Tem uma cutscene Retória Hum Vamos ver como é que é essa cutscene Hum Hum Eu vou pular vai pulei Pronto pulei mesmo porque eu vou fazer o que? O que é isso ai? O que é isso ai? Alemanha do Norte? Pai? Primeiro brito? Cat... Catrinha? O que é isso ai? O que é isso ai? Você está ai pai? Nossa que cara estranha Ai ó Quantas vezes eu tenho... Desculpe papai, mas é, eu estou com medo de dormir em minha alma, que isso? Sei lá que alma, eu sei, ela está com medo de dormir, sei lá, acho que no cor dela, sei lá, Haya, foi o nome dela, eu acho, não se preocupe, você não está sozinho, você nunca está sozinho. Mãe? Ela está olhando você, Haya, ok, não, tudo bem, agora, agora por favor, vá para a cama, sim pai, boa garota, que bugadinha, pai, amanhã, sim, aniversário da sua morte, Da morte, da morte dela, da morte de quem, quem morreu, nós vamos visitar o túmulo dela, dela, quem, não me diga, ok, nossa, que bugadinha, pegando a bugadinha, que bonitinho, pare, Não, uau, me ajude, me ajude. Que isso? Eu sei o segredo do meu pai, meu pai é um cientista, sei que é lá, não sei, não consegui entender nossa eu preentendi mas eu preentendi não porque eu amo o pai ai caramba ai não, pulei sem querer vai pegar o material ela é muito preciosa é preciosa é muito preciosa para ele tá bom ai que bonitinho olha que bonitinho ai que kawaii ai kawaii tá mãe nossa o negócio vai ficar cheio de cutscene mesmo eu quero jogar ela não consegue dormir tá bom por causa da mamãe tá entendi eu posso jogar agora? opa eu posso jogar vambora ai isso aqui o que? snowball o o o o o o o o o que que é isso? eu consegui uma gema o 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